Cesarão Caiu, quase caiu Cesarão Chegando doidão Dando de Maria Rita Não perca tempo Assim contando história Pra que Forçar tanto a memória Pra dizer Que a triste A senhora do fim se faz notória E Continuar a trajetória É Retroceder Não há no mundo a lei Que Possa condenar Alguém Que a outra alguém deixou De amar Eu já me Preparei Parei para pensar E vi que é bem melhor Não perguntar Por que que tem que ser assim Ninguém jamais pode mudar Recebe menos quem mais tem pra dar E agora Queira Dá licença que eu já vou Deixa Sim Por favor Não Não ligue se acaso Meu pranto rolar Tudo bem Me deseje Sua felicidade Vamos manter Amizade Mas Não me queira Só por pena Não me crie mais Problemas Nem Peca tempo assim Contando história Pra que Forçar tanto a memória Pra dizer Que a triste hora do fim Se faz notória E continuar a trajetória É Retroceder Não Não há no mundo Lei Que possa condenar Alguém Que a outra alguém deixou De amar Eu já me preparei Parei Parei Para pensar E vi que é bem melhor Não perguntar Por que que tem que ser assim Ninguém jamais pode mudar Recebe menos quem mais tem pra dar E agora queira Dá licença Que eu já vou Deixa Sim Por favor Não ligue se acaso Meu pranto rolar Tudo bem Me deseje Sua felicidade Vamos manter amizade Mas Não me queira Só por pena Não me crie Mais problemas Não me queira Só por pena Não me queira Vacila samba Doidão de madrugada A Coração A Coração A Coração Deixar A Coração A Coração Obrigado.